Pessoal, a função chamada de conte.valores só não conta as células vazias. Então, no momento que ele diz A1, dois pontos, A5, é da célula A1 até A5 e só não pode contar as vazias. O resto, tendo valor, conta. 2 é valor, contou uma célula. V1 é valor, contou duas células. 3 é valor, contou três células. Curso é valor, contou quatro células. Portanto, a resposta é 4. Quatro células têm algum tipo de valor, porque a conte.valores só não conta as células vazias. Resposta, então, a letra B de Brasil para essa questão. Certo, pessoal? Pessoal, quando nós pensamos em valores lógicos no Excel, falso é igual a zero e verdadeiro é igual a 1. Isso como valores lógicos. Portanto, nessa questão, quando botou soma falso, verdadeiro, verdadeiro, nós podemos trocar falso por zero, verdadeiro por 1, verdadeiro por 1. Então, era a soma de zero, mais 1, mais 1, que vai dar 2 como resultado. Resposta, então, a nossa letra B de Brasil, 2. Certo, pessoal? Pessoal, para realizar a quebra de linha dentro de uma mesma célula do Excel, observa comigo. Ali na célula A1 que eu selecionei, eu digito mesa. Agora eu vou pressionar Alt, Enter e aí digito curso. Percebe que eu consegui fazer uma quebra de linha dentro da mesma célula. E a tecla de atalho para isso é o Alt, Enter ali da letra A de América, que então é o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Grande abraço. Pessoal, dentro do Windows, a tecla de logotipo do Windows mais R, que é o que eu vou fazer agora, exibe essa caixa de diálogo chamada Executar, que permite o usuário digitar o nome de um programa, de um documento, de um arquivo, de um recurso da internet. E o Windows abre assim que o usuário digita corretamente o endereço ou o nome do programa, ou ainda o arquivo executável do programa. Então, a resposta aqui é que o Windows mais R é a caixa de diálogo Executar ali da letra B de Brasil. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima e bons estudos! Tchau, tchau!